Aranto, para que serve, como usar e efeitos colaterais? O aranto, também conhecido como mãe de mil, mãe de milhares e fortuna, é uma planta medicinal com origem na ilha africana de Madagascar, podendo ser facilmente encontrada no Brasil. Além de ser uma planta ornamental e de fácil reprodução, possui propriedades medicinais conhecidas popularmente, porém deve ser usada com atenção devido ao risco de intoxicação por suas altas dosagens e por ter pouca comprovação científica. Não deve se confundir esta planta com o amaranto, e é um cereal sem glúten, rico em proteínas, fibras e vitaminas. O nome científico do aranto é Galanchoi da Egramontiana, e plantas pertencentes a esta família possuem uma substância por fadienolídeo, com propriedades que podem ser antioxidantes e, em algumas vezes, usadas para o combate ao câncer, porém ainda não está totalmente esclarecida por estudos científicos e necessita de mais pesquisas. Para que serve? O aranto é popularmente utilizado no tratamento de doenças inflamatórias e infecciosas, nos episódios diarreicos, febres, doces e na cicatrização de ferimentos. Por possuir ações sedativas, também é usada em pessoas com problemas psicológicos, como os ataques de pânico e esquizofrenia. Pode ser eficaz no combate ao câncer devido a sua potencial propriedade de citotoxidade, atacando as células cancerígenas. Porém, até o momento, ainda não há comprovações científicas suficientes desse benefício com o consumo direto das folhas da planta. Apesar do aranto ser utilizado devido ao seu efeito anti-inflamatório, anti-histamínico, cicatrizante, analgésico e, potencialmente, antitumoral, essas propriedades ainda estão sendo estudadas. Como usar? A parte normalmente utilizada do aranto é a folha de onde são extraídas suas substâncias ativas e pode ser consumido na forma de chá ou cápsulas e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais preparadas a partir do extrato seco das folhas. As principais formas de usar o aranto são Chá de aranto Colocar uma colher de chá de folhas secas de aranto em uma xícara de água fervente e tampar. Deixar repousar por 10 minutos e filtrar. Recomenda-se beber, no máximo, 1 a 3 xícaras por dia. Cápsulas de aranto A dose recomendada é de uma cápsula de 500mg até 3 vezes ao dia. O aranto pode ser consumido pelo período máximo de um mês e depois deve-se fazer uma pausa de pelo menos 15 dias antes de reiniciar algum. Além disso, não devem ser ingeridas mais de 30g de aranto por dia pelo risco de efeitos tóxicos no corpo com as suas altas dosagens. Antes de iniciar o consumo do aranto, é importante consultar um médico, vitoterapeuta ou um profissional de saúde com conhecimentos específicos em plantas medicinais e certificar de que se trata da planta correta para não correr o risco de ingerir espécies de plantas tóxicas ao ser humano. Possíveis efeitos colaterais Há riscos de intoxicação com o consumo acima de 5g por kg diariamente. Dessa forma, recomenda-se uma dose diária de, no máximo, 30g da folha, pois a ingestão de uma dosagem maior pode causar paralisia e contrações musculares. Quem não deve usar? O aranto não deve ser usado por mulheres grávidas, pois pode provocar aumento de contrações uterinas e causar a boca. Além disso, crianças, pessoas com hipoglicemia ou com pressão baixa, também não devem consumir essa planta. Apesar disso, quando o aranto é consumido dentro da dose diária recomendada, não existem outras contradicações, uma vez que essa planta passa a não ser considerada tóxica, no entanto, é indispensável consultar o médico antes de iniciar o consumo do aranto. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das atualizações.